Olá combatentes sejam bem-vindos ao canal top militar lhb o caso da possível venda da ave braz para empresa australiana saiba porque nem tudo está perdido fundada em 1961 por um grupo de engenheiros do Instituto Tecnológico da Aeronáutica o ITA a ave braz tem sede em jacarei interior de são paulo e foi uma das pioneiras no país na produção de equipamentos bélicos de ponta como lançadores de foguetes esta que é uma das mais tradicionais empresas brasileiras da indústria de defesa está prestes a ser vendida para um grupo australiano hoje a empresa é controlada e presidida por João Brasil Carvalho Leite filho de um dos fundadores e está em recuperação judicial com dívidas superiores a 600 milhões de reais e problemas trabalhistas devido a atrasos no pagamento de seus funcionários a ave braz comunicou no último dia 2 a existência de tratativas avançadas com o grupo australiano defend tax abre aspas ambas as companhias estão empenhadas e trabalhando diligentemente para finalizar os termos e condições específicas do investimento fecha aspas concluiu o comunicado divulgado de apenas dois parágrafos divulgado no início desta semana a primeira coisa que salta os olhos nesta negociação é como uma empresa australiana desconhecida do setor de defesa tenha recursos suficientes para comprar a ave braz que é uma das líderes mundiais na venda e produção de foguetes e lançadores de foguetes o que dá realmente que se pensar que há uma outra grande empresa do setor concorrente da ave braz ou algum governo estrangeiro por trás da negociação a ave braz é responsável por desenvolver e produzir o armamento mais de suas horas do exército brasileiro o sistema de lançamento de mísseis e foguetes astros 2020 que como já falamos aqui no canal despertou interesse do exército ucraniano mas a venda foi embargada pelo governo bolsonaro e depois o governo lula manteve o embargo pois embora a ave braz seja uma empresa privada por força de lei o governo tem poder de veto em relação à venda de armamentos para o exterior e como a ucrânia é um país que está em guerra contra a rússia tanto o governo bolsonaro quanto o governo lula avaliaram que não era apropriado liberar a venda de armamentos para a ucrânia para não tirar o brasil da neutralidade estratégica o que eu discordo sendo ela uma empresa privada de defesa em um país que não faz compras de material de defesa de forma regular em escala que garanta a empresa de portas abertas deveria no mínimo liberar a venda o que não tiraria o brasil da neutralidade já que não se trata de uma empresa estatal mas privada inclusive liberando a venda para os dois lados pois hoje as concorrentes da ave braz nos estados unidos europa rússia estão lucrando rios de dinheiro e a ave braz falindo com trabalhadores brasileiros a meses sem receber salários o temor de que a rússia poderia cortar o fornecimento de fertilizantes é a maior falácia que já ouvi nos últimos anos pois não cortou nem mesmo o fornecimento de petróleo para a europa que é ao lado dos estados unidos os grandes fornecedores de armas para a ucrânia e isso simplesmente porque a rússia precisa continuar exportando petróleo e fertilizantes para sustentar sua economia de guerra o exército brasileiro tem cerca de 60 milhões de reais em encomendas ave braz de produtos que ainda não foram entregues devido à dificuldade financeira da empresa em maior parte são foguetes munições do sistema astros o ponto alto da parceria da força terrestre com a empresa do vale do paraíba gira em torno do desenvolvimento do míssil de cruzeiro terra a terra ave mtc 300 orçado em 1,2 bilhão de reais e que está em fase final de desenvolvimento é um letal tipo de armamento que apenas 11 países do mundo tem essa capacidade de produzir mísseis desta mesma categoria e cujo projeto foi financiado com recursos públicos do exército brasileiro e da finep sendo portanto o equipamento cuja propriedade intelectual é da força terrestre o que torna ainda mais polêmica uma possível venda da ave braz para um grupo empresarial australiano país que não produz esse tipo de míssil e que a partir de então teria acesso à tecnologia de ponta desenvolvida com recursos dos contribuintes brasileiros por outro lado também é bastante complicado que um projeto militar tão estratégico do brasil esteja sendo tocado por uma empresa que está à beira da falência por isso generais do alto escalão do exército tem nos bastidores minimizado a polêmica venda da ave braz para um grupo australiano o que não me surpreende pois avaliam que esta venda manteria a linha de produção dos armamentos no brasil e por isso seria menos danosa para a defesa nacional do que a falência da própria ave braz como aconteceu na década de 90 com a engesa empresa privada brasileira que chegou a ser nas décadas de 70 e 80 a maior fabricante mundial de blindados de combate sobre rodas isso porque a legislação brasileira na avaliação da maior parte dos generais do exército é um ponto que dá certa tranquilidade neste processo de venda cujo próprio ministério da defesa está participando a ave braz é enquadrada pela legislação brasileira como empresa estratégica de defesa companhias classificadas dessa forma se beneficiam com isenção de impostos sobre produtos industrializados e físico fins e também podem ganhar licitações do ministério da defesa mesmo com preço até 25% superior ao dos concorrentes produzidos no exterior entre os requisitos para ser uma empresa estratégica de defesa ela precisa ter sede e a administração em território brasileiro além de assegurar sua continuidade produtiva no país ou seja a fábrica onde é produzido armamento tem que ser no brasil o que embora não garanta que o capital estrangeiro irá comprar a ave braz e simplesmente fechar suas fábricas no brasil e as reabrir na austrália com os conhecimentos dos projetos estratégicos adquiridos ao menos minimiza muito esta possibilidade agora a opinião do canal a falência da empresa ou a venda de ações majoritárias para estrangeiros são ambas opções desastrosas embora a venda para estrangeiros seja menos ruim do que a falência duas soluções para impedir a falência da ave braz garantindo os empregos e sobretudo fortalecendo a defesa nacional mantendo de portas abertas uma das nossas mais estratégicas empresas de defesa a primeira seria que o governo brasileiro fizesse compras governamentais volumosas sobretudo de sistemas de lançamento de mísseis astros 2020 e as suas munições os mísseis avmtc 300 e os foguetes para garantir a instalação de um grupo de artilharia de mísseis e foguetes em cada um dos oito comandos de área da força terrestre hoje só temos esse armamento estratégico no comando militar do planalto e seria de suma importância termos nas demais regiões sobretudo porque temos um país de dimensões continentais e em caso de guerra grandes deslocamentos desse sistema a partir do centro-oeste para outras regiões os tornariam vulneráveis para ataques aéreos inimigos de acordo com algumas fontes uma bateria completa do sistema com seis veículos lançadores de mísseis e foguetes seis veículos remuniciadores e uma central diretora de tiro custaria ao redor de 116 milhões de dólares ou seja para adquirir mais sete baterias seria necessário ao redor de 812 milhões de dólares aproximadamente 4 bilhões de reais o que seria mais do que suficiente para a empresa se capitalizar pagar suas dívidas com funcionários e credores uma outra solução seria o governo comprar parte majoritária das ações da empresa assim a estatizando o que exigiria provavelmente um investimento muito maior Israel, Irã, China e Rússia são países que adotam o modelo de possuir a maior parte das suas indústrias de defesa não privadas mas estatais enquanto que Estados Unidos, França, Reino Unido e Alemanha preferem o modelo de empresas privadas podem dizer que o Brasil não tem verbas para uma compra de armamentos tão vultosa e muito menos para comprar ações majoritárias da Avibraz mas é claro que tem, é tudo questão de prioridades do governo veja que para o ano de 2024 o orçamento prevê que o governo abra mão de 16,7 bilhões de reais em arrecadação de impostos em benefício de projetos culturais amparados pela Lei Rouanet muitos deles de propriedade de artistas já ricos e consagrados ou seja, só com que o governo vai abrir mão em impostos para a Lei Rouanet seria mais do que 4 vezes o suficiente para adotar cada um dos 8 comandos de área do exército com uma bateria do sistema de artilharia de mísseis e foguetes do Astros uma compra de armamentos muito vultosa que além de gerar empregos e fortalecer a defesa nacional impediria a falência da empresa ou que ela fosse parar sob controle estrangeiro envie um e-mail ou mensagem no Instagram ou ex para o deputado federal e para o senador que você votou na última eleição pedindo que cobrem uma atitude do governo e também cobrem diretamente ao governo através de suas mídias sociais especialmente as do presidente Lula, do ministro da defesa José Múcio e do ministério da defesa vamos exigir uma ação do governo é isso aí combatentes! forte abraço a todos e até a próxima missão! tchau 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 tchau